E cocaína, da mais pura, da mais cara, esse traficante é apontado como traficante de luxo, até porque tinha um cliente específico de alto padrão, usava assim, dessa mercadoria com mais qualidade pra faturar um pouco mais. A informação é que ele não agia, por enquanto, o que nós temos é que ele não agia assim, com pouco tempo, já tinha um bom tempo que ele estava agindo. Daqui ao meu lado, o Tenente Portela, a equipe do Giro, pra falar sobre esse assunto, porque o traficante, inclusive, chegou a contar que já tinha uns três anos que trabalhava nesse sistema. Boa noite, Tenente. Sim, boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, em patrulhamento tático, uma de nossas equipes se deparou com um indivíduo que teve um sobressalto ao ver a equipe e, ao procedermos a abordar esse indivíduo, constatamos com ele ali algumas porções de cocaína e também de êxtase, né? Esse indivíduo nos levou até a sua residência, onde ele escondia uma grande quantidade de entorpecente que ele vendia para um público jovem e também, em larga escala, em festas. Como você disse, ele relatou à equipe que vendia uma droga com alto índice de princípio ativo, o que chamava a atenção do público jovem e também do público que frequenta festas. Agora, Tenente, a gente vê aí que há uma variedade, né? Ele não tinha só um tipo de droga, né? Ele tinha ali para todo tipo e também para todo bolso. Sim, ele estava comercializando cocaína, êxtase e também a super maconha, né? Conhecida como skunk, que é uma droga com alta concentração de cannabis sativa. Então, esse indivíduo faturava aí cerca de 10 mil reais por semana, Fred. Nós conseguimos apreender essa carga que, ao todo, chega à cifra de 40 mil reais e ele agora, nós vamos repassar as informações colhidas para a Polícia Civil para que a Polícia Civil consiga aí determinar uma investigação e chegar no fornecedor desse jovem. Um homem de apenas 30 anos, ainda não tinha sido preso, então estava bem camuflado entre a sociedade. Confessou a nós, como você disse, estar há três anos praticando o crime de tráfico de drogas. Já tinha, inclusive, feito um patrimônio através dessa prática ilícita, mas agora está atrás das grades e à disposição do Poder Judiciário. Tenente, e o apartamento, era um apartamento de luxo, uma coisa mais simples? O apartamento em que ele nos levou, que é a sua residência, é um apartamento de classe média alta, então ele já ostentava aí alguns lucros vultuosos com a prática do tráfico de drogas. Olha, parabéns, Tenente Portela, toda a equipe do Giro. Silvier, o cliente vai sentir falta do fornecedor. Se de repente ele não aparecer por aí, caiu nas mãos do Giro, esse aí vai ficar preso, tráfico de drogas, uma quantidade muito grande, acabou tendo o azar para o lado dele e a sorte para o lado da sociedade de cruzar com a equipe do Giro. Silvier.